salve galeria todo mundo tranquilo eu vou tentar configurar o chromecast para vocês de novo mas não vai ser um vídeo igual o outro não algumas etapas eu vou pular tá porque já tá no primeiro vídeo a ideia aqui é mostrar alguma dúvida que o pessoal tá tendo aí na hora de configurar o novo aplicativo na hora de configurar os ambientes as casas etc e tal eu imagino que é por isso que muita gente não tá conseguindo encontrar o chromecast na na rede né para poder transmitir e então para ajudar vocês algumas pessoas também tem um pouco dificuldade nisso e no final eu vou tentar explicar um pouco sobre o funcionamento chromecast é mostrar alguns aplicativos algumas coisas aqui para vocês outros além do youtube e netflix tá bom vamos lá eu liguei um chromecast é um chromecast novo tá meu antigo eu deixei no deixei na parte de baixo do móvel para poder ligar um raspberry meu cachorro mastigou enfim é assim que eu liguei olha só apareceu aqui a notificação já tá que que eu vou fazer eu não vou clicar nela supondo que por algum motivo não apareceu então vou dar a volta nisso aqui vai fazer isso de outra maneira que eu vou fazer agora é abrir o meu google home tá olha só a questão aqui é abrir o google home aqui ele vai mostrar para você o configurar o dispositivo então o que acontece é se vocês não tem a casa a casa de vocês já vocês vão ter que criar inclusive aqui embaixo pode ver que tem um google home que tá desvinculado também vai ser o próximo vídeo da série aí vou ensinar como é configurar o google home mas não vou voltar é se você não tem uma casa configurar você tem que configurar uma casa tá então vamos vir aqui no cantinho na nosso perfil é nesse momento aqui nós temos aqui a minha casa eu não consegui excluir eu não consegui apagar ela de maneira alguma tá então vou ver aqui adicionado configurar e vou vir aqui ó criar uma nova casa você pode pôr no que você quiser e avança tá eu não vou criar porque eu não preciso mas é aqui que se faz beleza então é aqui que você faz já de antemão eu vou falar para vocês convidar membro da sua casa convide já o membro da casa de vocês coloque os e-mails das pessoas que vocês precisam colocar seja qualquer uma apresentação que mora com vocês para poder transmitir para o Chromecast para poder transmitir pelo google home tá porque se não tiver ativado no modo visitante o que eu não gosto de deixar é vocês podem essas pessoas da casa podem transmitir para o seu para os seus dispositivos ou seja se não tiver aqui se elas não tiverem a dentro do seu ambiente de casa elas não podem transmitir e eu já vou por exemplo colocar aqui o da senhora digníssima para já pode configurar o que eu tô escrevendo o e-mail nem nada então não vai mudar muita coisa mas é que eu vou pôr o e-mail dela é primeira coisa gmail tá pessoal é gmail tem que ser gmail vou salvar aqui beleza tá aqui bonitinho aqui embaixo tá mostrando nessa casa quais são as pessoas que estão e eu vou dar aqui enviar convite para ela ela vai receber é só é possível adicionar contas o Google como é mas a conta é a Google cara acho que é porque já tá mas enfim já tá esse poder enviar o convite ou eu digitei errar alguma coisa também mas enfim esse é o seu de menos como ela já tá não vai mudar nada agora a agora sim nesse momento nós vamos ver aqui novamente com opa não vou falar um dispositivo não é configura não tá aqui beleza terminamos essa parte né terminamos aqui tudo mais beleza a mesmo dentro da sua casa você tem uma outra parte para você configurar você uma outra coisa para fazer o que que é vamos ver aqui configuração deixa eu ver se tá aqui a não não é aqui ah ali podia escolher a casa eu acabei de descobrir onde que é mas vamos lá vamos adicionar aqui né que que eu quero adicionar agora é eu quero adicionar onde tá pessoal tem que adicionar o ambiente da casa bom vou configurar o novo dispositivo configurar o novo dispositivo na casa aqui o primeiro já tem a minha casa se você não adicionou e quiser acionar por aqui também pode ser também pode fazer por aqui mas eu quis fazer naquela primeira parte para vocês terem uma noção do que que é então por exemplo eu vou ter uma casa minha casa é pode passar como a maneira um ambiente físico mesmo tem minha casa então dentro da casa que eu vou configurar os meus dispositivos obviamente né então vou dar próximo aqui e vai procurar os dispositivos para mim e aqui imagina que deve aparecer dois no meu caso o google home e o Chromecast Chromecast encontrado é esse Chromecast sim eu não vou mostrar para vocês a tela da TV não mas esse código aí mesmo vídeo 1 vocês podem ver como é que funciona essa parte agora bom nós colocamos aqui é esse código mesmo não vou ajudar ninguém não beleza isso aqui que tava procurando aquela hora que eu não achei pessoal quando você adiciona seu Chromecast bom vai estar na televisão obviamente o homem nem tanto mas a Chromecast na televisão dentro da sua casa você vai ter que colocar por exemplo uma um ambiente que ele vai estar seria como um cômodo então por exemplo o meu Chromecast está aqui na sala de TV eu vou por sala de TV porque quando é nesse como eu posso pôr o tanto coisa que eu quiser 2 3 4 5 Rominion posso ter mais um Chromecast também é porque quando eu configurar ele eu vou saber aonde que ele tá eu vou saber o nome dele então tem algumas coisas tem que ser configurado mais ou menos da maneira correta isso aqui é para organizar é para o aplicativo para o Chromecast entender aonde ele tá e como que ele funciona outra coisa que deu o pau na primeira vez eu conferir o Chromecast eu vou fazer da maneira certa aqui eu vou clicar na H6 5 GHz e vou dar a próxima mas a primeira vez quando eu fazia assim ele não funcionava ou seja se eu tentar usar a senha salva do meu celular ele não tava deixando de maneira alguma né e se eu tentasse colocar também outro wi-fi não deixava eu tive que desconectar e reconectar uma enjoeira milhões de tentativas mas enfim aparentemente já começou porque eu já tô vendo a TV e já está atualizando então ele conectou tá é vincular o Chromecast próximo se eu quero vincular ele é aqui que tá o que eu acho que todo mundo configura e às vezes acaba dando algum problema talvez fosse melhor esperar ele atualizar para você pedir para vincular ele tá mas vamos ver se não vai dar problema aqui então aqui embaixo tá tampado vocês não estão vendo né o e-mail vai ser enviado para mim então se ficar por dentro de não sei o que essa parte aqui ó fica por dentro é propaganda então vou querer não obrigada não quero propaganda tá então bom pronto ele tá pronto olha só dispositivos da sala de TV beleza serviços Netflix eu vou olhar serviço daqui a pouquinho precisava configurar primeiro e a wi-fi e tal então beleza vou dar um continuar aqui ele vai falar que tá atualizando o Chromecast eu espero que ele me deixe sair dessa tela rápido para gente poder fazer o resto das coisas mas enfim aproveitando que tá demorando um pouquinho ele vai atualizar várias vezes ele vai reiniciar várias vezes porque dependendo da do modelo do Chromecast que você pegou e da época que você tá fazendo isso pode ter várias atualizações acumuladas aí para serem feitas então é bom ter paciência é um pouquinho demorado tá é o meu tava atualizando atualizando uma telinha diferente agora ele tá ele reiniciou e tá atualizando outra tela pode ser instalação isso aqui em si eu não sei no fim das contas essa parte muito pouco interessa para a gente o que que realmente tá fazendo só tem que esperar e fim de conversa eu vou cortar o vídeo por agora para não demorar demais e eu já já volto aí quando eu tiver pronto tu é os leiteu a aproveitando aqui que tá tá configurando eu vou ter um pouquinho antes de terminar é o seguinte sobre duas coisas que o Chromecast dá alguns paus comigo dá algumas dores de cabeça eu quero comentar com vocês compartilhar com vocês para vocês saberem e saberem o que fazer também tá porque eu vejo que às vezes muita pergunta muito pessoal me pergunta aí é uma é um problema de utilização coisa e tal se vocês configuraram corretamente como eu mostrei nesse vídeo aí como você no primeiro vídeo eu aconselho assistir o primeiro vídeo primeiro depois esse né se for o caso mas configurar corretamente a que acontece para configurar a primeira vez às vezes dá um pau na hora de vincular na hora de de conectar o canal wi-fi principalmente tá e coisa e tal é só refazer o processo e faz o processo e faz o processo e continuar dando pau insistivamente é desistir do Chromecast televisão tá desligue ele completamente espera uns segundos para ele terminar desligar direito desliga a televisão liga a televisão de volta já liga a televisão com o Chromecast conectado tá é já já eu continuo para terminar essa conversa aqui reinicia o celular também pode pode ajudar e tudo mais em casos mais extremos vão para internet pesquisem como é zerar a os dados configurações aplicativos você vai ter um lugar no seu celular que você pode como se fosse de redefine o aplicativo apagar todos os dados para o cache e coisa e tal né você vai lá nesse nesse lugar faz uma uma parada forçada limpa o cache do aplicativo aí você pode tentar se mesmo você não resolver é faz isso desinstala vai no Google Play limpa o cache do Google Play nesse mesmo lugar daí você vai abrir o aplicativo Google Play baixa o home de novo e tenta novamente tudo isso pode ser aqui no meio do processo que deu pau algum arquivo de configuração ficou meio bagunçado aí não foi para frente tá é outra parte outra coisa às vezes como tá configurado funcionou uma semana funcionou um mês funcionou um ano de repetir começa a parar de aparecer no celular essa correção comigo frequentemente é irritante é extremamente estressante mas eu não achei solução para isso a não ser reiniciar também é reiniciar desliga a televisão desliga o Chromecast liga os dois de volta reiniciar o próprio celular também é às vezes resolve às vezes não às vezes a se você deixar uns 10 15 minutos o Chromecast ligado ali com a televisão ligada funcionando a televisão normal mesmo canal a qualquer depois ele volta a funcionar do nada eu não sei qual é a solução para isso não sei nem qual é o problema sinceramente é um pé no saco mas acontece eu quero compartilhar com vocês para achar que vocês acharem a configurei mal não não é eu acho que isso aí algum problema de comunicação nos próprios aparelhos mas enfim vamos lá então vamos continuar vou continuar aqui tá eu vou pular esse tutorial eu acho que para quem não tem nenhum tipo de experiência e pode não pular pode assistir ele agora aqui vamos vir aqui no home novamente né que eu vou fazer eu vim aqui em sala de TV tá vendo ele tem um Chrome ele tem o meu Chromecast eu vou me configurar algumas coisas que eu acho legal primeira coisa o nome esse nome aqui é deixa eu botar para ter certeza é é do dispositivo tá você viu lá que tá não aqui em cima azulzinho nome do dispositivo então vou colocar por exemplo aqui TV eu só tenho uma TV na minha casa mesmo então para mim não faz diferença esse nome é o nome mais importante que você tem por mais que você tem colocado o nome do cômodo errado o nome da casa errado mas estando na mesma casa no mesmo cômodo né isso é definido pelo celular pela wi-fi então você tem que estar conectado na wi-fi esse nome é o mais importante por que que é o mais importante quando você clicar naquele botãozinho para compartilhar o vídeo o nome que vai aparecer para você ali é esse nome que você acabou de colocar na primeira vez eu coloquei Chromecast e eu acho que o pessoal pode ter confundido alguma coisa achando que tinha que colocar Chromecast ali porque era um Chromecast não era então agora tô fazendo diferente tô colocando no televisão ou TV ou o caso do Garcia vocês quiserem isso aqui tanto faz desde que você se organiza mentalmente aí para entender a situação então esse aqui é o nome que vai aparecer no aplicativo para vocês compartilharem tá eu vou aproveitar também que tá lembrando que eu trocar esse nome e vou comentar mais alguma coisa pessoal não perguntando sobre Ah eu não pego wi-fi direito naquele lugar aí eu posso compartilhar wi-fi do meu celular aí eu posso é precisa de wi-fi a eu vou mostrar o que funciona o Chromecast para vocês entenderem o Chromecast tem que estar conectado ao wi-fi com internet tá é 24 horas por dia quer dizer para funcionar ele precisa de wi-fi não precisa estar conectado sempre não mas se ele vai funcionar se você quer usar ele ele tem que estar conectado ao wi-fi já explico porque para transmitir ele fica esperando que o celular transmita via wi-fi para ele como assim via wi-fi você vai estar na sua wi-fi quer dizer que você tem uma rede doméstica de computadores na sua casa nessa rede doméstica você pode fazer transmissão para o seu dispositivo mas não só isso de importante o mais importante é que uma vez que você transmite para o Chromecast você não pega todo aquele vídeo baixa seu celular e pega e envia para o Chromecast como se faz antigamente com Bluetooth né com uma música Bluetooth por exemplo ou envia em tempo real tá baixando e enviando não é assim você fala para o Chromecast você Chromecast conecte na internet naquele serviço Netflix naquele serviço YouTube no serviço tal e pega esse link aqui esse vídeo aqui e transmita na minha televisão então Chromecast faz serviço sozinho o seu celular seu tablet é apenas um controle remoto a grosso modo tá podemos dizer assim então uma vez que você coloca o Chromecast para alguma coisa ele mesmo vai para a internet para você ver se conecta lá eu vou botar aqui porque tá demorando demais mas já mudou não ele conecta lá e faz aquilo e transmite e coisa e tal então inclusive você pode pegar seu celular colocar um desenho para seu filho ou só no bolso sair embora ir para a rua deixar seu filho não sozinho gente mas deixa não ter seu celular não wi-fi mais levar seu celular embora que não tem problema o Chromecast continua tocando porque ele é independente nesse ponto a única dependência dele é a ação o controle remoto beleza como nós vamos voltar aqui como nós temos configurados ele tá na casa né na única que eu tenho mas vamos supor que você tem várias casas tá na casa correta que você quer ele tá na sala no ambiente correto que você quer é não precisa colocar grupo a wi-fi tem que estar correta o modo ambiente está ativo eu já venho falar que é o modo ambiente eu acho legal que fique ativo o modo visitante está desativado e o idioma nosso tem que estar certo programa de teste também não ativo porque pode ter coisa instável que dá pau tá permitir que outros usuários controlarem a mídia sim quero permitir que são aqueles usuários que a gente convidou não vou usar tela de 50 Hz que normalmente hoje uma televisão que tem HDMI relativamente nova aí ela vai estar a 60 Hz mais em diante então não não quero é avançado correção de áudio não privacidade não é removendo suportiva para a mente não fuso horário meu tá certo confiram de vocês e tudo mais bom vamos lá falta o nosso modo ambiente aqui é nós podemos vir aqui é não não é aqui vamos ver que se ele é aqui mesmo é clicar no modo ambiente eu quero eu sempre venho aqui experimental e eu faço alguém com o meu facebook e ativo aqui pra porque ele entra nos meus álbuns no facebook vem para mostrar aquelas fotinhas bonitinhas mas sem nexo mostra as minhas fotos no meu facebook então é eu ativo ali em cima depois eu venho aqui dentro para poder selecionar os álbuns que eu quero inclusive eu posso escolher até o meu próprio álbum só que acontece vocês viram que é experimental lá então acontece o que a primeira vez que vocês colocam é que já tinha vinculado uma vez no meu Google aqui tá você pode pôr acento e tudo mais vai ativar aqui em cima né tá vendo e ele vai continuar dando aquele pau lá desativado coisa e tal não tem problema é assim mesmo tá é não não o negócio não funciona perfeitamente bem ele dá alguns pauzinhos só ele não tá conseguindo carregar os álbuns tente mais tarde e ele sendo cara e aí tenta mais tarde é assim de simples quando você fecha o aplicativo esperar um tempo ele sincronizar e coisa e tal ele vai eventualmente funcionar é beleza se você tem internet devagar pode ativar isso aqui ó modo de baixa largura de banda eu acho que ele só diminuiu a qualidade da foto tá tá vendo que ele já desativou aqui não tá não aceitou eu ativar aqui né mas bom faz uma vez fecha o aplicativo e faz de novo clima eu quero que mostra quero que eu mostre em celsius a hora eu quero que mostra informação dispositivo a rede wi-fi eu não quero que mostra que eu sei que a rede wi-fi vai conectar mesmo para deixar a tela mais limpa é dados da foto pessoais mostrar o nome da foto e álbum eu não quero que mostre o nome da foto o álbum só a foto em si mesmo google fotos não não tem porque é a gente mexer no nosso facebook né e a velocidade de postação dos slides eu quero cada foto fica ali no máximo 30 segundos que se não um minuto é muito tempo também você pode pôr até 10 segundos que eu acho que para você ficar na frente eles vão vendo foto 10 segundos é um tempo bom dá para comentar e ver tudo mais bom é feito isso aqui olha aqui em cima né a primeira coisa a gente veio para sempre para baixo aqui tá tudo certo já e aqui em cima contas vinculadas se vocês querem colocar mais pessoas para transmitir para esse chromecast vocês tem que vem aqui vincular com as pessoas lembra conta gmail tá conta do google beleza aquele momento não deixou adicionar minha esposa porque ela já tá aqui já tá vinculada na minha casa por isso que ela não 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 pode não pode ser adicionada mais então o chromecast está configurado eu trouxe meio que uma a dúvida da maior parte das pessoas eu acho tentei sempre respondo vocês aí quando eu tenho conhecimento quando eu não sei eu falo pô cara não sei eu não vou mentir para vocês eu não vou enrolar vocês é eu espero que agora com essa questão de ambiente e nome aqui tenha ficado melhor esse vídeo eu espero não ser um vídeo repetitivo já que eu já tenho um no canal espero tá ajudando vocês mais ainda sendo mais específico nessa parte aqui e não foquei em como ligar o chromecast não mostrei para vocês vídeo dele é não mostrar televisão como é que fica porque tudo isso já tem no primeiro vídeo se vocês estão com dúvida assista o primeiro vídeo também tá eu espero que tenha ajudado vocês aqui bastante eu espero que agora a pessoa consiga usar isso aqui é é não se frustrem com os erros e os bugs que dão porque tem hora que dá bug mesmo que dá erro mesmo é normal e espero ter ajudado vocês galerinha e até a próxima beleza se inscreva no canal e ative o sininho de notificação se você gostou do vídeo deixa um like se não gostou deixa um dislike tem alguma dúvida ou sugestão pode deixar um comentário para gente não se esqueça de verificar as nossas redes sociais e também o nosso site temos todos os conteúdos disponibilizados em pdf para download